O vereador Rafael Cantu está desenvolvendo ações para fomentar a instalação de um estúdio de música em Pato Branco. Cantu comentou que na última segunda-feira, à noite, ele se reuniu com profissionais da área e debateu o projeto. A iniciativa, conforme o vereador, tem como exemplo ações realizadas em outros estados, por exemplo, em São Paulo. O estúdio faz parte do programa Fábricas de Cultura. Para Cantu, Pato Branco pode ser pioneira no segmento de política cultural voltada à música, pois a cidade vivencia uma situação ímpar em relação à produção musical. Conhecendo esses projetos na prática, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e na cidade de São Paulo também, a qual tem cinco estúdios públicos do governo do estado, nas fábricas de cultura. Mas são projetos que existem em várias partes do Brasil, Porto Alegre, existem em outras cidades no estado de São Paulo também. E acho que Pato Branco pode hoje ser pioneira nessa questão de política cultural voltada à música. Pato Branco vive hoje um momento ímpar em relação à sua produção musical. Nunca se viu em nossa cidade tantas bandas em atividade e tantas bandas, principalmente, produzindo música autoral. Isso é muito importante para a nossa cidade, para o desenvolvimento da produção musical e da cultura como um todo. E é aí que vem a grande questão. Os músicos têm reclamado da dificuldade que é uma banda, às vezes, que está recém começando, ou já tem um tempo, mas, infelizmente, não consegue um mercado para sobreviver em Pato Branco. E ainda tem que dispensar ali uma boa quantia para alugar espaço de ensaio e, se quiser gravar faixas, então, é um absurdo. Do pessoal que estava aqui, uma das bandas falou que tem um contrato com estúdio para ensaios, quatro horas por semana, eles têm que pagar 600 reais por mês. 600 reais por mês, eles alugam uma casa, praticamente. E isso é um dinheiro que, muitas vezes, eles não conseguem recuperar só com a banda. Infelizmente, Pato Branco ainda não tem a cultura de valorizar o artista. Então, vão tocar em uma casa de shows, vão pagar lá um valor muito baixo, valores irrisórios, que, mal e mal, conseguem cobrir o que eles vão consumir na noite. Então, são essas relações. O município, hoje, de Pato Branco, tem o Sistema Municipal de Cultura criado. O Sistema Municipal de Cultura, infelizmente, ainda está sendo visto como uma lei lá esquecida e não está sendo praticada de fato. O Sistema Municipal de Cultura, que é fruto do Sistema Nacional de Cultura, ele existe justamente por entender a cultura como um elemento fundamental de desenvolvimento da sociedade, de desenvolvimento da cidadania. Agora, não adianta nós fazermos leis para que elas sejam simplesmente leis, que elas fiquem ali nos arquivos da Câmara Municipal e não sejam cumpridas, não façam mudar atitudes do Poder Executivo. O Sistema Municipal de Cultura fala que o Poder Executivo, o Poder Público Municipal, tem a obrigação de fomentar a cultura, tem a obrigação de compreender cultura como parte fundamental para o desenvolvimento da sociedade patobranquense. Isso está lá na lei, mas nós queremos ver isso na prática. O nosso Sistema Municipal de Cultura coloca, na dinâmica da cultura econômica, a importância que é o Poder Público dar condições para que o agente cultural, o artista, quem produz um produto cultural, tenha condições de se manter com esse produto cultural. Ou seja, tenha condições de fazer da sua arte, do seu produto cultural, uma forma de sobrevivência econômica, financeira também. E hoje nós temos essa oportunidade de fazer. É algo que não é caro para o município, algo que pode ser, já existe um orçamento previsto, mas talvez suplementando um pouquinho, consiga fazer um estúdio profissional e aí garantir que as bandas e os músicos de Pato Branco tenham esse espaço, consigam gravar faixas. Hoje, para uma faixa profissional de uma banda com cinco instrumentos, no mínimo, dois mil reais você vai gastar para uma música gravada. Então, bandas que estão começando, acabam, muitas vezes, ficando desmotivadas a continuar. Então, vamos lá.